Estamos aqui, viajando, entre a fronteira, Peru com a Bolívia, saindo da cidade do Pulo, então, em direção ao Copacabona. Estamos passando por essa grácia. Vamos dar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai ter que ir atrás. Estamos no próximo do ar, no último barco, no barco, no barco. A gente vai visitando as Islas Milas. Agora, a gente vai ter que ir atrás. A antena é do Birocadori. Essas são as construções. Vamos avançar as altas. A antena é do São Francisco. O caminhamento. O dedo. O dedo. O dedo. O dedo. Até a próxima.